Essa é para os caldeiros que saem cedo de casa e só voltam de madrugada Meio tonto e solucendo de tanto trabalhar Vida de caldeiro é coisa mais boa, opera-se larga pelo pago afora Encontra os parceiros e grudam na prosa e a canha forrando esquece da roda E na madrugada o vivente se espanta e diz o parceiro vou pro meu ranchinho Vou ver meu P.A. e a minha China, que assim me recebe cheia de carinho Vou ver meu P.A. e a minha China, que assim me recebe cheia de carinho Entenda, é hora de chegar em casa sem vergonha, não tem vergonha na cara, cachorro Mas um certo dia o pobre viveu, fica no seu rancho matando com a China Nem é mossegado pensando nas contas, entre uma de outro e uma canja e briga E a China velha revira os gravetos, querendo saber o que o vivente pensa E no pé do ouvido a China levá-la, palavras de amor assim sem ofensa E no pé do ouvido a China levá-la, palavras de amor assim sem ofensa Calma, China velha, e assim vai vivendo, pois é um galdério Já sabe, decora os tombos da vida e é só a morte que vai separar O galdério velho da China querida E o tempo passando o galdério não sei Que a vida voa mais do que um pouco Até que um dia sua vida velha Dá uma negada e ele cairia louco Se o galdério for antes que a China Pra ter essa tua leia das caldeiradas Sua China fica chorando a saudade Se é rosto o galdério pior é sem nada Se é rosto o galdério pior é sem nada Aí ela vai dizer assim Ai, ai, que saudade do meu velho Aí é tarde, malvado Tem que cuidar bem do caquinho, é agora Depois que ele se for, não adianta mais Vamos embora, minha velha Lá pro fundão da bossa roca Pro nosso ranchinho de beira-chão Então vemos, meu velho Vamos embora, minha velha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau